O que vai acontecer com a Andy e o Jonah? Podemos falar disso aqui pra todo mundo? Preciso do drama, preciso da emoção de Andy Mack. Tinha uma batatinha no cabelo. Você parece que se vê mais do que ninguém for. E ele é amigo dela, ela está criando sentimentos por ele, percebendo quem ele é realmente. Muitas coisas mudaram no relacionamento da Andy e do Jonah. Jonah Beck! Quando ele sobe no palco e canta Andy, quer estar perto de você, fica nervoso no começo, mas depois se lembra quando disse Eu gosto mais de você do que de qualquer pessoa. Isso! Ele começa a se lembrar de tudo e se sente confiante. É tipo, o novo Jonah voltou. Uau, esse é o momento. Isso pode mudar tudo. Pronto, corta. Acho que é meio a meio. Ela não gosta de mim. Tipo assim. Eu devia estar gravando isso, é? Eu vou te dar uma boa 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 Obrigado.